Fala meus amigos, bom seguinte, aqui nossos amiguinhos aqui, a gente vai tá iscando ele aí pra mostrar pra vocês qual é a forma que a gente tá iscando o camarão para as pescarias, beleza? Bom gente, para as pescarias principalmente de tucunaré, e a gente tá iscando ele aqui no rabinho dele, certo? É um camarão modelo até grande, para que vocês podem estar visualizando bem, certo? Eu viro ele aqui, o onzol também, eu peguei um grandinho aqui para que vocês podem estar visualizando aí, beleza? A gente vai tá iscando aqui ó, na traseira dele aqui ó, na bundinha né, ou no rabo dele aqui, na cauda, como vocês entenderem melhor Aí rapaziada, por que? Ele vai ficar assim ó, ele vai ficar de ponta cabeça, e na água, o que que o camarão vai buscar fazer? Ele vai buscar ir para o fundo, para buscar refúgio, certo? Ele vai querer ir para o meio das pedras, e quando ele tentar fazer isso, ele tem que se movimentar E na hora que ele está se movimentando, vou colocar ele na água aqui, para vocês que estão vendo ele se movimentando Na hora que ele for se movimentar, ele começar a mexer as perninhas dele, querendo ir para o fundo É aquele movimento dele que vai chamar a atenção do peixe, tá certo? Ó, tá vendo aí, ele querendo já mexer as perninhas Eu não sei se é porque a vasilha aqui de água é um espaço pequeno, e ele não tenta ir pelo fundo Mas é isso aí rapaziada A ideia é isso daí, eu sempre pesco, faço pescaria de tucanaré Escano ele desta forma Ok? Bom gente, é isso aí, se vocês gostou Não se esqueça aí de deixar seu like, seu comentário Mostra aí para a gente aí também, nos comentários, qual que é a forma que vocês estão riscando o camarão Que é sempre bem-vinda aí a opinião de cada um de vocês, beleza? E é isso aí rapaziada Valeu, até a próxima Olha aí, a gente querendo encerrar o vídeo aí, vocês viram ele mexendo as patinhas lá, ó Ele querendo mexer as patinhas para quê? Para ir para o fundo, ó Ó, deu uma levantadinha aqui no anzol, ó aqui Ó lá ele, tá vendo as perninhas? Ele vai tentar ir para o fundo rapaziada, ó E essa movimentação dele aí tentando ir para o fundo É o que chama a atenção aí do peixe Tucanaré, gente O tucanaré adora camarão É uma boa isca aí o camarão Beleza rapaziada? Então ó, até a próxima, valeu O Emi está mandando um grande abraço aí para os nossos amigos aí Que acompanham o nosso trabalho aí Que são inscritos no nosso canal Lembrando aí para vocês aí Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal E deixa seu like Falou galera, valeu, até mais Tchau 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 Se inscreva no canal